Gente, já voltamos, 13 horas e 6, pescadores, marisqueiras e moradores da região do Mosqueiro realizaram uma manifestação na manhã desta quinta. A população teme que os canos com água de esgoto e chuva deságuem no rio Vaza Barris. Balança aí. Segundo os moradores, a obra começou há mais de uma semana, sem aviso prévio. Do dia para a noite, eles teriam acordado com trabalhadores já em execução do serviço. A gente tinha uma drenagem para fazer, que era para amenizar essas enchentes que estavam por aí. Só que a gente não foi informado quando iria começar e nem com o que ia acontecer essa destruição. Porque essa destruição é acabando com o nosso meio ambiente, é uma coisa que é da comunidade, que sempre gostava de pegar seu caranguejo, pescava aqui, que era um mangue mesmo. E não pode acontecer isso. Vai acontecer o que aconteceu na 13 de julho e a gente era o único rio que a gente tinha que ir limpo para turista e tudo. E hoje em dia, se acontecer isso, a gente vai perder nosso rio. Ultimamente, o que a gente tem visto constantemente é esse avanço. Os condomínios que estão fazendo, derrubando, desmatando. E a comunidade é a última a saber. Nós temos uma associação de moradores, como aqui, na Areia Branca, no Rubalo, existem associações que são atuantes e eles passam por cima da gente, de qualquer forma. Isso aqui é triste de se ver. O planeta precisando de preservação e o que se vê é desmatar, destruir. Isso aqui é uma destruição. O que a população afirma é que a obra é realizada pela Prefeitura de Aracaju. A instalação de tubulações pode despejar resíduos no rio. Os prejuízos seriam para toda uma área de preservação ambiental. A gente tem que ver essa destruição que já está vindo, né? A poluição que vai para o nosso rio e acabando com o nosso meio ambiente. O rio Vazabarris nasce no município de Uauá, cidade baiana, e percorre mais de 400 quilômetros até desaguar aqui no litoral sergipano. Aqui em Sergipe, ele é ponto turístico na região, mas também funciona como fonte de renda para pessoas que trabalham com transporte marítimo, também pescadores e marisqueiras. Prejuízo, muito prejuízo, principalmente nas marisqueiras, que é que nós pescadores, quem vivemos da maré, do pescado, é quem vai mais se prejudicar. O meio ambiente também, porque sem os mariscos nós não sobrevivem, e como também com poluição, eles também não vão sobreviver. Aqui nunca aconteceu um negócio desse, né? Está acontecendo agora e a gente quer que invite esse negócio para evitar de poluir o rio, né? Se poluir o rio aí, a gente não pega nem o siri, nem o peixe, não come mais nada. É só que a gente quer que invite, só isso. Tradicionais passeios turísticos que movimentam a Zona Sul também estão ameaçados. Eu avalio que vai ser um impacto muito negativo no turismo, entendeu? Devido que o turista, ele quando vem ao estado, ele pesquisa sobre seus rios, sobre os locais de turismo que ele quer frequentar. Caso, tipo, ele pesquise e diga que a região da Orla do Pôr do Sol, o rio Vazabarris, esteja poluído, então ele vai deixar de vir para a capital, entendeu? Apesar de ser um dos únicos rios da nossa capital, Aracaju, que é um rio ainda limpo, entendeu? Então a gente teme isso, a destruição dos manguezais e a poluição do nosso rio Vazabarris. O idealizador do projeto Remada com Faxina teme que com o rio poluído, o projeto voltado para crianças da comunidade chegue ao fim. Assustador a imagem que eu estou vendo por aqui. A gente está por aqui há 12 anos limpando o rio com a meninada aí, já é a quarta geração. E acordamos com esse barulho aqui, hoje eu fiquei bastante assustado. Parece que é um projeto financiado pelos BRICS, a infraestrutura dos países emergentes, porém não houve nenhuma consulta com a comunidade, pelo que eu saiba. Em busca de soluções mais sustentáveis, de modo a preservar o manguezal e o rio, ou até mesmo pelo fim da obra, dezenas de moradores continuaram a manifestação na rodovia Matapuã. O ato interrompeu o andamento da obra. A população afirma que segue no aguardo por uma resposta definitiva. E falando sobre resposta, sobre esse caso do rio Vaza Barris, a Prefeitura de Aracaju respondeu aos questionamentos de moradores que realizaram essa manifestação que vimos agora a favor do rio Vaza Barris. Vamos acompanhar. O canal da zona de expansão foi concebido, projetado, para solucionar um problema muito antigo de toda essa região, que antigamente era na zona de expansão, que são os constantes alagamentos. Essa região é uma região de lagoas, sempre teve lagoas, e essas lagoas durante o período de chuva elas transbordem e acabam alagrando as áreas vizinhas. Com o lançamento da ocupação que tem ocorrido, de mais condomínios, com o estado local, esse problema vem se agravando. E para você conseguir resolver essa questão do alagamento, foi concebido, projetado, um grande canal. Esse canal vai sair da área branca e chegar até o mosqueiro, e ele vai permitir que você faça a captação de água de todas essas lagoas paralelas que transbordam. Ao mesmo tempo, juntamente com a construção do canal, também estão sendo construídas, ou solicitadas a partir de agora, desse ano, a estrutura de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto, tanto da vibração urbana da areia branca, quanto do mosqueiro. Para você evitar que toda a questão de esgoto caia no canal. Então, esse canal é um canal projetado exclusivamente para a drenagem fluvial. E a melhor forma de solucionar os problemas hoje, que são crônicos, e que toda época de chuva, eles se agravam muito. O canal é composto por um canal principal, 19 canais auxiliares, que mudarão completamente a realidade daquela localidade, resolvendo um problema crônico de alagamentos e dificuldade de acesso. Além do canal, haverá uma avenida de 7,6 quilômetros, que mudará também a mobilidade. Então, nós estaremos resolvendo dois problemas fundamentais. Primeiro, a mobilidade da região. Segundo, a drenagem. Então, essa obra é fundamental, cujos efeitos ambientais sobre as populações foram devidamente avaliados no relatório de impacto ambiental. O IA-RIBA foi apresentado, foi analisado pela equipe técnica, de modo que todos os efeitos serão devidamente compensados. Inclusive, aqueles decorrentes da supressão de aves que acontecerão na localidade ao longo do curso do canal. Para cada árvore nativa suprimida, serão plantadas três árvores, o que tem sido uma marca da Prefeitura de Aracaju, sempre compensar mais do que a legislação demanda. Obrigado. Obrigado.